Qual é a melhor estratégia pra falar? A gente sempre falar sozinho com a pessoa. A gente nunca fala, opa, você tá bem? Nossa, tô vendo que você tá meio desanimado, hein? Com outras pessoas do lado, né? Isso não vai dar certo nunca. Isso provavelmente vai deixar a pessoa mais humilhada e basicamente a pessoa vai se fechar. Então, é interessante que seja sozinha e também você não precisa esperar o momento perfeito. Mas se a pessoa está ocupada, tentando fazer algo e a gente interrompe, isso também não é uma boa ideia. Por quê? Porque é uma conversa que não é das mais agradáveis. Olha, não é. Vai ter que ser uma conversa em que você tem que se conectar com a pessoa. Aí você vai começar como? Mostrando que você se importa. O melhor jeito de começar a falar é falar, olha, eu gosto, eu me importo com você. Eu quero o seu bem, eu me preocupo com você. Por quê? Porque você é uma pessoa importante pra mim. Depois, você vai falar as qualidades que você admira na pessoa. Isso é uma coisa que tende a dar certo. Não precisa ser artificial, mas qualidades que de fato você admira, que sejam genuínas, né? Então, eu não me importo com você. Eu queria conversar porque eu gosto muito. É importante que você fique bem. Isso é uma boa forma de começar, porque isso começa a separar o que ela sente no momento, ou seja, como ela está, de quem ela é. E pra mostrar pra ela que você sabe que ela não é assim. Aí você vai... Então, eu... Puxa, eu... Nossa, você me importa muito. E olha, eu sou o melhor amigo, a pessoa que mais, enfim, né? Me apoiou, a pessoa que mais me ensinou coisas e que mais ajudou, a pessoa mais divertida, inteligente, solidária. Mas eu tenho notado... E aí você não precisa falar que ela está com... Tenho notado que você está meio deprimido, está meio obdão, hein? Não, fala as mudanças específicas. Você tem notado que você, diferente do que é o seu habitual, está um pouco mais esquecido, está mais difícil, você está um pouco mais distraído. Ou eu observei que você está, enfim, tendo mais apetite ou está ganhando mais peso. E, assim, a ideia é que você diga que você percebeu. Não precisa falar que nós estamos percebendo. Isso, em geral, vai falar pra pessoa que todo mundo percebe, ela vai interpretar isso como um sinal de fraqueza. E você sempre usar o verbo estar. A gente não usa o verbo ser. Você é uma pessoa muito desanimada. Ninguém é desanimado. Ninguém nasce desanimado. Não existe personalidade depressiva. Não existe personalidade desanimada. Não existe, tá? Quem falar que existe, isso é um termo muito antigo ou a pessoa inventou. Mas, então, usar o verbo estar. Isso é o que está acontecendo.